No vídeo de hoje eu vou aproveitar pra trazer alguns livros de suspense e terror que eu li nesse mês de outubro, até porque eu não lerei livros de suspense e terror em mais nenhum mês do ano. Então eu deixo pra fazer tudo isso agora em outubro, que é Halloween, Dia das Bruxas, eu já entro nessa vibe e tal. E deixo pra assim me entupir de livros de terror e suspense. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Eu li uns 5 livros nesse meio tempo, só que eu já tenho vídeo de 2 deles aqui no canal, que é O Homem de Giz, que saiu o vlog de leitura, e A Empregada, que eu fiz um super resumão, uma parte com spoilers e sem spoilers pra quem já leu e não leu. Então já tem vídeo no canal desses 2 livros e hoje eu vou falar de 3 livros que eu li aqui pra vocês, beleza? Aproveita pra deixar aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, o que vocês acharam também. E quais foram os livros de terror e suspense que vocês leram nesse Dia das Bruxas, a Halloween? Claro, se você se interessar por algum deles que eu vou falar hoje, é só você clicar no link na descrição, que vai direto pra Amazon, e você compra no meu link, me ajuda muito. E se você quiser me seguir nas redes sociais, elas estão aparecendo aí na tela e também na descrição pra vocês. Eu converso muito mais com vocês lá pelas outras redes sociais, assim, diariamente, então me sigam por lá também. Já queria avisar vocês, inclusive, que o último livro desses aqui, ele foi o mais assustador. Assim, revirou o meu estômago literalmente. Eu fiquei com vontade de vomitar muitas horas. Então, tipo assim, fiquem até o final que eu vou contar pra vocês um pouco da história. E vou incluir spoilers dessa vez pra quem quiser saber, porque eu não julgo se você não quiser ler esse livro. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. O primeiro livro que eu li nessa série de livros de suspense e terror foi A Longa Marcha, do Stephen King. Eu recebi esse livro da Suma. Fiquei muito curiosa pra ler, até porque eu gosto muito dos livros do Stephen King. Eu tive boas experiências com eles, apesar de serem extremamente pesados e não fazerem nem um pouco o gênero de leitura que eu gosto. Mas eu acho a escrita do Stephen King muito inteligente, então eu queria ler, até porque esse livro aqui, ele é taxado como terror psicológico, mas ele se passa em uma distopia. Então eu já vou explicar a história pra vocês, vocês vão entender por que eu me interessei um pouco mais. Começou a ficar interessante. Ficha técnica do livro. O nome dele é A Longa Marcha e ele é escrito pelo Stephen King sob o pseudônimo do Richard Beckman. Esse pseudônimo, ele foi criado pelo Stephen King em 1982, justamente como um espaço seguro onde ele podia publicar alguns novos projetos dele, que ele acreditava que as pessoas iriam gostar, mas enfim, ele não queria usar o nome dele. Dessa forma, foram criados outros livros do Stephen King também, que compõem os livros de Beckman, que são todos os livros que ele escreveu sob esse pseudônimo. Dentre alguns deles estão o Tiner, Blaze, Os Justiceiros e The Running Man. Esse livro aqui, ele tem 293 páginas. Ele é do gênero terror psicológico, ficção distópica, romance psicológico e mistério. E claramente a classificação indicativa dele é mais de 18 anos. Mas vamos pra história que eu tô mega ansiosa pra contar pra vocês, até porque ele é muito louco, tá? O livro começa na linha de largada da Longa Marcha, onde os meninos vão chegando de diversos cantos dos Estados Unidos e vão se aglomerando ali pra receber o seu número e pra justamente ficar onde vai começar a Longa Marcha. A gente tem como personagem principal desse livro o Garrett, que ele é um garoto do Maine, e a mãe dele levou ele até a Longa Marcha. Ele se inscreveu e a gente vê uma mãe extremamente preocupada com ele e até tentando convencê-lo de não fazer parte dessa loucura. Só que ele claramente fala que ele quer continuar e também porque a data de você desistir, a data de desistência dessa Longa Marcha já tinha passado, então ele não tinha o que fazer. Ou ele participava da Longa Marcha ou ele morria. Então, tipo assim, não tinha mais como ele desistir dessa situação. Bom, 100 garotos se inscreveram pra essa Longa Marcha e eles vão disputar o maior prêmio. Quem ganhar a Longa Marcha vai ganhar o que quiser pelo resto da vida. Só que, obviamente, tem um porém. Esse percurso que eles vão ter que seguir, tem diversos telespectadores, assim, ao redor, porque eles vão ter que atravessar várias estradas e vias dos Estados Unidos andando. Então, geralmente, as pessoas pelas cidades que eles passam sempre vão até a estrada pra poder vê-los. Eles são obrigados a andar por esse percurso acima de uma velocidade mínima estabelecida. Então, vamos supor que seja 6 km por hora. Provavelmente é mais. Mas vamos supor, 6 km por hora, eles só podem andar a 6 km por hora. Baixou disso, eles já recebem uma advertência. E cada infração, as regras do jogo, eles levam uma advertência também. Então, se eles pararem, se eles sentarem, se eles saírem da estrada... Tem várias regras ali que a gente vai descobrindo ao longo do livro. Quando eles acumulam 3 advertências, na quarta, eles recebem o bilhete. Ou seja, eles estão fora da competição. Ou seja, eles recebem um tiro na cabeça e morrem. Do Neida! Existe um carro de guerra também que acompanha todo o percurso desses 100 meninos. E, geralmente, é nesse carro que eles distribuem comidas processadas, água. E também é nesse carro que ficam os caras com as armas que vão dar o tiro nos garotos. E também, dentro lá desse carro de guerra, tem um computador super tecnológico que eles conseguem localizar qual é a velocidade de cada menino da longa marcha. Então, por isso que eles sabem, certamente, qual é a velocidade de cada um lá. E, claro, né? Não tem linha de chegada. Ou seja, o vencedor é aquele que é o último a ficar de pé. Eles vão morrendo, morrendo, morrendo. Então, basicamente, eles não sabem por quanto tempo eles vão andar. Eles não sabem quantos quilômetros eles vão andar. Eles não sabem onde termina a longa marcha. Eles só têm que continuar andando... Até o último cair e sobrar um só de pé. Já a gente vê algumas situações que parecem muito surreais. E eu acho até que são meio fantasiosas, assim. Mas eu não sei até que ponto o corpo humano pode ir. E até que ponto isso pode ser verdade. Porque os meninos, eles acabam dormindo durante a longa marcha, andando, sem parar de andar. Fazendo suas necessidades. O corpo, até quanto isso suporta, né? Até quanto tempo o nosso corpo suporta andando sem parar. Enfim, fome, frio, dor. A mente mesmo. A mente é muito traiçoeira. Então, a gente vê muitas situações absurdamente aterrorizantes. E tem muito a ver com o limite do corpo humano. Então, eu acho que essa foi uma das partes mais bizarras do livro em si. Inclusive, é muito engraçado como a gente vê alguns meninos que são tidos como os favoritos da longa marcha. Tem muita gente fora que aposta neles e torce por cada um deles e tudo mais. Mas, por exemplo, como alguns que são super fortes, tem todo um porte físico, acabam caindo na longa marcha porque pegaram uma gripe. Sabe? Tipo, coisas que a gente não espera. Ou que, por exemplo, um que teve uma câimbra e não conseguiu seguir. Parece até injusto, mas são as regras. As regras são essas. Você não pode parar de andar e pronto. Esse livro, inclusive, dividiu muitas opiniões, né? Eu recebi muitas mensagens depois que eu postei ele nos stories. Muita gente disse que não conseguiu ler, que achou muito chato, que achou muito arrastado, que teve que parar o livro, abandonou o livro. E, na realidade, eu consigo entender um pouco sobre isso porque o livro, ele realmente é uma experiência. Não é uma coisa que você vai sentar e ler e vai falar Nossa, que divertido ler esse livro, que gostoso, sabe? Tipo, tá sendo muito envolvente, muito... Não. Ele tem várias partes que são mais filosóficas. Até porque todas as situações, elas envolvem algum tipo de filosofia por trás e você tem que tirar uma mensagem daquilo, sabe? Quando eu comecei o livro, eu já sabia que eu ia ficar nessa longa marcha até o final. Então, eu não tava esperando cenários tão diferentes, situações tão mirabolantes e tudo mais. Eu achei que todas as situações que acontecessem no livro iam se passar com eles andando pela estrada o tempo inteiro. E, na real, foi isso que aconteceu mesmo. Então, não tem muito do que a gente esperar mais do que isso. E Stephen King também trabalha com um tipo de escrita muito diferente. Geralmente, ele escreve algumas partes que são mais filosóficas mesmo e que tem algumas metáforas por trás. Então, algumas coisas você vai ficar, tipo... É uma comédia meio macabra também, sabe? Ele tem essa facilidade. No último livro que eu vou falar aqui pra vocês, ele também faz um pouco disso, tá? Mas, assim, pra mim foi muito fácil de ler porque eu acabei me envolvendo com a história num sentido de queria saber como é que ia terminar. Eu queria saber quem ia ganhar a longa marcha, o que que podia acontecer, o que mais podia acontecer nesses limites do corpo humano, o que que mais seria possível. Parece que, tipo assim, tudo é possível nesse livro, sabe? E aí... Enfim, eu gostei bastante de ler, mas acho que, por exemplo, não seria um livro que eu leria de novo. Por ser um terror psicológico, por ser uma vibe meio distópica, uma vibe muito diferente da minha, inclusive, porque eu sou muito fantasia, Disney, bichinhos fofinhos, enfim... Eu acho que eu não leria de novo esse livro, mas eu gostei muito de ter conhecido e ter tido a experiência de lê-lo. Próximo. Esse daqui já foi completamente o contrário, eu facilmente leria de novo. Inclusive, eu quero ler os outros livros porque é uma série, esse daqui, que é Natureza Morta, de Louise Penny. Eu peguei esse livro aqui da editora Arqueiro. Ele tem outros livros que eu já vou falar aqui pra vocês. A ficha técnica é... O nome do livro, Natureza Morta, a autora é a Louise Penny. Tem 289 páginas. E esse daqui, ele é o primeiro volume que tem como protagonista o Inspetor Gamache. Tem uma vibe meio Agatha Christie com o Poirot, sabe? Essa vibe assim. Mas eu acho que tem algumas diferenças, eu já vou entrar nesse nesquisito com vocês, tá? Bom, esse é o primeiro. Aí depois a gente tem Graça Fatal, O Mais Cruel dos Meses, e É Proibido Matar. Eu tô louca pra ler os próximos, inclusive vou pedir pra editora Arqueiro. Obrigada, editora Arqueiro, minha querida parceira. Eu vou terminar de ler essa série aqui, porque essa aqui eu leria com certeza várias vezes. Porque ele está dentro do gênero Cozy Mystery, que é um gênero que as pessoas vêm falando muito ultimamente, que é aquele mistério confortável, um comfort mistério, sabe? É basicamente aqueles que você leria numa cadeira, com uma chuvinha caindo, tomando um café. Mistério envolvente, que você quer saber o final, mas ao mesmo tempo é leve, não é nada muito mirabolante, muito pesado. Igual os livros de Stephen King, né? Que hoje a gente já tem um contraste entre eles. E a classificação indicativa desse livro, pra vocês terem uma noção, é 14 anos. Então ele é muito mais tranquilo do que os livros de Stephen King, que são mais de terror, e outros também. Então se você quer pegar um mistério, quer passar pras crianças, pra adolescentes que você gosta, esse daqui é perfeito pra isso. Bom, nesse livro Natureza Morta, a gente conhece um vilarejo chamado Three Pines, que é um vilarejo do interior do Canadá, em Quebec. Inclusive eu adorei essa informação, porque eu nunca tinha lido uma história em Quebec, e Quebec é uma cidade que fixou muito na minha mente, porque, olha, nada a ver, né? Vou, enfim, falar coisas nostálgicas pra vocês aqui, mas por que que ficou gravado na minha mente? Quebec é a cidade onde eles falam inglês e francês, lá do Canadá, e a minha professora de ciências da sétima série foi morar em Quebec, depois de um tempo, assim, e inclusive ela me segue no Instagram, uma fofa, adoro ela, dizer, isso ficou muito grudando na minha memória, enfim. Se passa em Quebec. O inspetor Gamache, ele é chamado pra uma cena de crime, nesse interior do Quebec. A cena de crime é de uma professora aposentada, de 76 anos, chamada Jane Neal, que foi encontrada morta em um bosque próximo ali, do vilarejo, com um tiro de uma flecha no peito. No começo eles acreditavam que esse crime tinha sido um acidente infeliz, porque lá naquela região, tem muitos caçadores naquela época, então eles acabam indo pra caçar cervos e tudo mais e como foi de noite ou de manhãzinha, eles acreditavam que foi um incidente e que provavelmente a pessoa fugiu com medo do que poderia ter acontecido. Mas, aos poucos, eles foram descobrindo que o buraco era um pouco mais baixo. O que surpreendeu todo mundo, porque eles acreditavam que não tinha uma alma viva que quisesse matar a Jane, porque ela era muito querida por todos ali na região. Inclusive, quando a investigação começou a ser feita, ainda assim tinha muita gente que não conseguia entender o motivo do crime. Não é motivo, a motivação do crime. Mas o inspetor Gamache, ele acredita realmente que alguém teve esse intuito de matar a Jane por algum motivo e ele precisava descobrir o porquê. Nessa cidade também, a arte era muito fomentada. Palavras difíceis hoje. Ela era muito fomentada, então tinha dois artistas, um casal de artistas que era muito amigo da Jane. E eles estimulavam ela a fazer as suas obras de arte, mas ela nunca mostrava pra ninguém as obras, porque, enfim, tinha algum motivo específico dela que ela nunca contava. Ela não queria mostrar as obras de arte. E logo que ela resolveu se inscrever pra mostrar a arte dela em uma exposição, ela foi morta logo em seguida e a arte dela foi ainda assim pra exposição, só que gerou alguns burburinos e a arte dela tem alguns porquês e tudo mais. Tipo, é muito legal de ler, e eu acho que essa autora, ela traz uma romantização das situações nos trechos que ela escreve. Então, tudo é meio poético. Não é tudo, mas algumas partes, ela lida com coisas poéticas. Então, ela vai falar sobre, sei lá, vamos supor, eu peguei este livro, que era rosa. Aí ela vai falar que, tipo, eu peguei este livro com as mãos, as mesmas mãos que pintavam um quadro, que era da cor de rosa, do rosa específico do batom, que a minha avó usa, você entendeu? Ela usa essas coisas pra relacionar uma coisa a outra, que torna movimentos do cotidiano com um significado muito maior. Eu espero que eu tenha conseguido pra vocês entenderem. torna aquilo muito mais emotivo, muito mais romantizado mesmo. E aí, tudo fica mais, parece que fica mais assim, ó. Pensa num livro que é assim, é um quadrado. O dela, são várias ondas, assim, ó. Não sei se eu tô conseguindo explicar em B. Confesso pra vocês que o Inspetor Yamash, do livro, ele não me cativou tanto no início. Depois você vai se afeiçoando por ele, obviamente, mas ele não me cativou muito, porque ele é muito mais realista do que os inspetores, os investigadores que eu costumo ler. Então, quando a gente lê um livro de investigação criminal e tudo mais, eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente sempre tende a colocar o inspetor, o investigador, como uma pessoa de QI mais elevado, como um herói naquela história. Não que ele faça tudo certo, mas a gente percebe que ele tem um olhar muito mais aguçado pras coisas do que as outras pessoas ao seu redor. Então, a gente tende a acreditar que ele sempre vai ver a mais do que a gente tá vendo nos livros. E que ele sempre vai conseguir resolver as coisas, por mais demorado que isso possa acontecer, mas, enfim, isso vai acontecer em algum momento e ele tem essa coisa mais aguçada. Eu falo isso porque em Poirot é assim, o Sherlock Holmes é assim, né? Ele tem a coisa da abdução. O Robert Langdon também é assim, não sei se vocês já leram Dan Brown, mas é uma série de livros muito legais que eu gosto bastante, principalmente pela contextualização histórica. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre os livros dele, se você quiser ver, eu vou deixar no card aqui em cima e também na descrição. Eu senti um pouco de falta disso no Inspetor Gamache. Eu achei que ele tava muito humanizado. Isso é horrível, né? Porque, tipo, eu gosto da humanização dos personagens, mas eu queria que ele tivesse essa aura mais brilhante pra mim, pra que eu pudesse confiar 100% que ele ia conseguir fazer esse caso, que ele ia estar olhando pros lugares certos, sabe? Eu não senti muito isso. Eu achei que ele tava mais perdido ali em relação a tudo, sabe? Que ele não tinha essa facilidade. Daí veio um pouco de falta de admiração da minha parte por ele, sabe? Mas, enfim, depois no final eu gostei, até porque eu acho que o livro, ele cumpre com a proposta dele de ser um cozy mystery. E eu achei ele bem gostoso, no final das contas. Em alguns momentos, também, esse livro me deixou um pouquinho tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit E ela muda o ponto de vista da narrativa dela durante o capítulo. Por exemplo, tá tendo um interrogatório. E aí a gente vê ela falando, ah, o Gamacho falou isso, isso, isso. E achava que era isso, isso, isso. Sobre o fato de a assistente dele fazer isso. Mas ela já pensava de outro jeito. Então, tipo assim, ela muda os pensamentos no capítulo. E aí eu falo, tipo assim, tá, eu tô na cabeça de quem agora, entendeu? Mas assim, depois foi mais fácil de se situar. Não vou falar que foi um livro, putz, que livro bom. Que livro, nossa, esse livro foi bom. Não foi, foi um daqueles livros que você fala assim, meu, quer saber, eu vou ler um livro bem gostosinho, só pra minha cabeça zanuviar um pouco, sabe? Sei lá, li um muito pesado. Tô precisando sair um pouco da realidade, mas não numa coisa muito pesada. Então eu vou ler esse livro aqui, essa série é boa. Então nesse quesito é boa, mas não é nada tão mirabolante não, viu gente? Inovador e revolucionário? Não. Mas cria ali pra você um lugar tão aconchegante, tão reconfortante. E o último livro que eu acabei de terminar essa semana, e eu estou assim, ai amado, por que que eu li isso? Gente, eu vou contar pra vocês, vocês vão entender como falar. Vocês vão achar que eu sou trouxa, mas enfim. O último livro é Holly, do Stephen King. É um livro que as pessoas estão falando muito, eu tô vendo muita gente falando, inclusive, porque é um lançamento, ele é do dia 5 de setembro de 2023. É super recente. E cara, esse livro aqui, olha, esse livro aqui é babado. Ficha técnica, o nome do livro é Holly, e ele é escrito pelo Stephen King. Ele tem 445 páginas, e ele é mais uma história da Holly, a detetive investigadora. A Holly, ela surgiu primeiramente em um livro do Stephen King, que é Mr. Mercedes. Ela surgiu como uma investigadora bem tímida no negócio, e aí ele foi explorando essa personagem, ao ponto de escrever outros livros, tipo O Outsider. Qual mais que ele escreveu? O Último Turno. Enfim. E agora ela retornou com esse livro aqui, que é um romance investigativo policial, e tem que ter estômago. Já aviso agora. Ah, que nojo. O gênero é terror, suspense e mistério. Por um lado, eu tô extremamente grata, que não tem nada de sobrenatural nele, porque se tivesse, aí sim eu não conseguiria dormir. Nesse daqui só revirou um pouco o estômago, então pra mim já foi um pouco menos pior. Se existe, eu sou de expressão. Enfim. Claro que a classificação indicativa desse livro é mais de 18 anos, e eu diria até, gente, que se... Olha, se você não tiver estômago, tome cuidado com esse livro, tá, gente? Porque ele tem muitos, muitos, muitos gatinhos mesmo. E eu acabei de descobrir que eu não tenho estômago pra isso. Enfim. Bom, nessa história a gente tem a Holly, né, que ela é uma detetive, e ela tem o seu próprio negócio, que é o Achados e Perdidos, que recebe ligações das pessoas pra procurar. Não é a parte policial, né, ela faz essa parte de detetive particular. E ela recebe a ligação da Penny Down, que é uma mulher que teve a sua filha desaparecida recentemente. Ela liga pra Holly lá pelo dia 20 de julho, e a menina desapareceu no dia 1º de julho. Ela liga porque ela tá completamente desesperada, porque ela já contatou a polícia, a polícia já fez um processo de investigação, mas não seguiram com o caso tão... com tão afinco. E ela não tem mais nenhuma notícia da filha, mais nenhuma notícia da investigação, o que pode ser feito em seguida, né? E aí ela contata a Holly. A Holly, que acabou de perder a mãe pro Covid, em decorrência do Covid, né? E ela tá sozinha no Achados e Perdidos, porque o sócio dela também tá com Covid, internado e tudo mais. ela decide pegar esse caso justamente pra desanudiar a mente. Ela tava... E ela ficou intrigada realmente, porque ela não acredita que seja um caso de simples desaparecimento. Ela acha que tem alguma coisa por trás de tudo isso. Ok. Em contrapartida, a gente começa o livro já com uma situação muito diferente. A gente vê um professor correndo no parque, né? Naquele parque próximo ali da cidade. E ele logo vê do lado um casal de idosos, que ele conhece, inclusive, são os professores da universidade. Esse casal, eles são acadêmicos, né? Eles já são aposentados, eles são octogenários, que tem pra mais de 80 anos, né? E a gente volta nessa parte aqui pra 2012. E aí, o homem tá na cadeira, naquele carrinho, assim, que é elétrico. E ele... A bateria acabou, e eles estão tentando colocar o carrinho com o cara dentro da van deles, pra eles voltarem pra casa. Então, eles pedem ajuda pra esse Castro, que é o professor. E ele prontamente vai ajudar e tudo mais. Só que quando ele tá ajudando o cara, ele sente uma picada de vespa no pescoço. Claramente não era uma picada de vespa. Ele acaba apagando e acorda em uma sala, que parece um porão, com várias grades em uma jaula, né? E aí tem, tipo, um vaso sanitário portátil ali do lado. Ele tá deitado em um futon, ele acorda cheio de dor de cabeça e tal. Porque provavelmente ele foi drogado, né? pra essa situação. E logo que ele acorda, ele se vê naquele lugar e a porta abre, da casa pro porão, e a Emily desce. Que é a Emily e o Rodney, que são o casal de idosos, né? Ela traz um prato com um fígado cru, mais uma aguinha pra ele. Logo, ele toma as duas águas que já estavam lá e ele começa, obviamente, a ter muita fome, a ter muita sede e tudo mais. E ela diz que ele só vai receber mais água e mais comida quando ele comeu o fígado cru inteiro. Então, ele precisa comer o fígado cru inteiro pra poder receber a água. Não adianta! Seguimos a nossa história. A Holly começa a investigar o caso da Bonnie, que é a filha da Penny Down. E ela descobre que a menina foi vista pela última vez em uma loja de conveniência, comprando um refrigerante. Logo depois disso, ela não foi vista mais. E aí, ela começa a investigar e começa a descobrir outros desaparecimentos que foram próximos da região da menina. E começa a ir mais fundo em toda essa história pra tentar adivinhar o que que é. E, em contrapartida, a gente vai conhecendo um pouco da história do Rodney e da Emily. E, assim, isso não é um spoiler, porque, tipo, tem toda a história, tem todo o desenvolvimento da história, que é a parte mais importante dela. Mas, logo a gente vai descobrindo que esse Rodney, ele era professor de Biologia e a Emily era professora de Inglês. E ela escrevia e tudo mais, só que esse cara dava aula de nutrição e tudo mais, ele era pesquisador, cientista. E ele acreditava na dieta da carne. Que ele acreditava que o corpo humano era a melhor carne que existia pra se consumir, porque era a que melhor tinha nutrientes, tinha mais aminoácidos, manhã, né? Tudo aquelas coisas que ele descreve no livro e tudo mais. E, enfim, ele acreditava que era muito, 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 muito bom comer a carne humana. E a mulher dele aceitava isso e eles sequestravam essas pessoas pra comer a carne delas e tudo mais. e eles, enfim, viraram canibais. Então, esse livro tem muitos gatilhos de canibalismo. Mas, tipo assim, muitos, 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 muitos gatilhos de canibalismo. E eu vou contar pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Eu não sei como é que vocês são de estômago, mas é que eu sou muito fraca de estômago. Eu não sou uma pessoa que consumo muita carne. Não porque eu sou vegetariana nem nada, mas é que eu não gosto. Eu não gosto de carne vermelha. Tipo assim, eu como, mas ela tem que estar muito com cara de industrializar pra eu comer. Eu não vou comer uma carne mal passada. Eu não gosto de carne mal passada. Me dá até revertério. Dependendo do frango, eu não vou comer também. Dependendo da carne de porco, eu também não vou comer. Dependendo do peixe, eu também não vou comer. Então, tipo assim, ele tem que estar muito bem feitinho, muito assado ao extremo pra eu poder comer. Então, eu vou ler as situações, os pratos que eles comiam, as descrições de tendões, de veias. Ai, eu tenho um livro livre, gente. Eu tava comendo. Ai, que delícia! Eu lia isso com muita dificuldade. E assim, até pra comer, eu tô tendo dificuldade nesses últimos tempos. Ontem teve costela na minha casa. Eu amo costela. Costela de porco. Minha mãe faz uma costela maravilhosa. Hoje teve costela de novo. Mas eu como com toda a paciência, porque se o meu pensamento desviar para o livro, eu não consigo comer. Só pra vocês terem uma ideia do nível desse livro. Então assim, eu não sabia que era de canibalismo, então eu estou avisando vocês que ainda não leram o livro, tá bom? É sobre canibalismo. Tô avisando. Antes. E isso nem é spoiler. Fora isso, a gente tem outros personagens que fazem parte da história, que compõem muito bem toda a narrativa, porque eu gosto do Stephen King, porque ele não foca só em uma narrativa simples. Ele coloca outras situações que envolvem essa história e que no final vão se ligar de alguma forma. Como, por exemplo, a trama da Bárbara e da Olivia Kingsbury. Acho que é assim que fala o nome dela, mas enfim. que é uma amiga da Holly que escreve muito bem poesia e tudo mais e ela acaba indo até a casa da Olivia, que é uma poeta renomada e ela já está quase na casa dos 100 anos. E elas começam a estudar poesia juntas e a gente conhece a trajetória dela na história e depois, mais pra frente, vai entender qual vai ser a relação dela com tudo isso. É um livro que é muito legal de ler porque o Stephen King escreve muito bem. Então é impossível você não querer comer o livro. Foi meio horrível essa expressão, mas enfim. Você fica, tipo, querendo saber o que vai acontecer, você se envolve no livro, você lê super rápido e tudo mais, mas é um livro que você precisa ter estômago e você precisa saber se você gosta desse tipo de história, sabe? Mas assim, eu curti de ler, mas eu acho que eu não precisava de tanta descrição desse tipo de coração. Outra coisa que é bem legal de ver no livro é a trama da Covid envolvida em tudo isso porque a gente conhece algumas histórias desde 2012, que é o ponto ápice, até 2021, que é o ponto onde a Holly tá pesquisando o sumiço da Bonnie. E nesse 2021, obviamente, a gente tem uma pandemia rolando. Óbvio, já tem as vacinas e tudo mais, a gente já tá num processo de saindo da pandemia, mas ainda assim tem muitas coisas acontecendo. Então a gente vê, por exemplo, a mãe da Holly morrendo por conta do Covid. a gente também vê muito dessa briga política entre as pessoas que acreditam no Covid e as pessoas que não acreditam e como essas pessoas que não acreditam debocham das pessoas que acreditam e tal. E como tudo isso é muito mais político do que qualquer outra coisa. Eu gostei muito do Stephen King colocar isso porque eu queria entender também como é que ia ser esse processo de leitura mais moderna e como é que os autores iam incluir a Covid em tudo isso. Foi muito legal ver como o Stephen King fez. E eu gosto muito que em algumas descrições da Holly até nesse começo aqui do livro a gente vê eles falando que a Holly é uma das personagens mais carismáticas e engenhosas de Stephen King e eu realmente acredito que ela seja porque ela tem uma bondade muito forte nela e ela tem o intuito de seguir pela parte correta da vida o que a gente não vê muito na maioria das personagens do Stephen King. Eu acho que o único personagem que se assemelha a ela é o menino do conto de fadas que eu esqueci o nome dele agora mas é um livro recente do Stephen King também de fantasia muito legal eu tenho vídeo aqui no canal inclusive se vocês quiserem ver tá aqui na descrição e ela assim a gente vê ela rezando muitas vezes no livro a gente vê que ela fala eu acho até engraçado ela falar que tipo ela voltou a fumar há pouco tempo então ela pede pra Deus pra parar de fumar só que não agora porque agora ela não vai conseguir parar ela sabe que não então enfim é muito legal de ver essa construção do personagem que o Stephen King faz maravilhosamente na minha visão gente e é isso eu acho que esses são os três livros que eu queria falar pra vocês basicamente agora a partir de agora no canal vai ter muito mais vídeos específicos tá vai ter mais blocos de leitura sobre os últimos livros de Percy Jackson vai ter vídeos sobre a Cantiga dos Pássaros e das Serventes que tá quase lançando então eu vou fazer mais esses vídeos específicos e não vou trazer tantas dicas de leitura que vão ficar um pouco mais no Instagram nos stories tá bom então me sigam lá no Instagram pra não perder e já se inscreve no canal compartilha esse vídeo com os amigos me ajuda porque eu quero chegar a 15 mil inscritos até o final do ano espero que eu consiga e é isso gente espero que vocês tenham gostado se você quiser ver outros vídeos que eu tenho aqui de suspense e terror é só clicar aqui em cima tá bom ou você pode ver o meu vídeo mais recente no canal que é esse aqui do lado e claro não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima clica e se inscreve no canal um beijo e até a próxima tchau